Vamos gritar Chegou a hora, a hora é esta Tirei ao mundo pra ficar alerta Fico feliz, grito mais forte Pois Jesus Cristo é nosso passaporte Eu vou subir com Jesus ao alto Quando Ele voltar Tirei a força da águia no dia para voar Verei Jesus face a face assim Como Ele é Como Ele é, eu verei Como Ele é, eu serei Para sempre Para sempre Eu vou subir com Jesus ao alto Quando Ele voltar Tirei a força da águia no dia para voar Verei Jesus face a face assim Como Ele é, como Ele é Como Ele é, eu verei Como Ele é, eu serei Para sempre Para sempre Para sempre Ah, 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 ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí